A Baixada Santista está na Zona Laranja em relação à retomada das atividades econômicas do Plano São Paulo. Mas você sabe o que isso significa? Na Zona Laranja, os municípios têm autonomia para decidir pela reabertura de algumas atividades de acordo com critérios pré-estabelecidos pelo governo do Estado. A Baixada Santista apresenta este cenário, com números que comprovadamente nos colocam na Zona Laranja. Os principais critérios para isso são a capacidade hospitalar, dividida em taxa de ocupação, com 53%, e número de leitos por 100 mil habitantes, 23,9. E a evolução da pandemia em relação aos 14 dias anteriores, com os casos confirmados superando em 1,90, as novas internações em 1,32 e o número de óbitos em 0,78. Nossa situação atual mostra que, mesmo com todos os esforços, como abertura de novos leitos e medidas para conter a pandemia, ainda estamos muito próximos da Zona Vermelha. Por este motivo, precisamos redobrar os cuidados para não retornarmos à fase onde só os serviços essenciais poderão funcionar. Os dados que determinam a zona de cada região são baseados nos últimos 14 dias. Portanto, dentro desta semana, a tendência de retomada pode avançar ou regredir, de acordo com os números mais recentes. A reabertura do comércio será gradual e só se tornará possível com a ajuda de todos. O momento ainda é de sair às ruas somente em casos de necessidade. Porém, se precisar, use máscaras e respeite os protocolos de higiene e segurança, pois só assim poderemos desafogar o sistema de saúde e retomar nossa rotina de forma responsável e definitiva. Seja consciente! Seja consciente!